Vamos lá galera, estamos aqui com um vídeo de review do Infamous Second Son, Caminho das Pedras. Agora que eu platinei, fiz 100%, vamos falar um pouquinho aqui do jogo para você que está querendo platinar ele e concluir esse game aqui. Começando aqui pelo preço, eu peguei esse preço agora dia 11 do 12. Então, na PSN Brasil ele está saindo por volta de 100 reais, na PSN americana 20 dólares. Eu peguei esse jogo grátis na PSN Plus de setembro, então não paguei nada por ele. Paguei nada naquelas, a gente assina a PSN e tem um custo ali já, mas enfim, o benefício é o jogo gratuito e dessa vez eu dei sorte e consegui receber um jogo aqui que eu queria muito jogar. E na internet, a gente tem aqui a Americanas com 88 reais, o Mercado Livre você consegue uma cópia mídia física lacrada nova por 75 e no Submarino 79. Então, assim, para o meu preço, para o que eu paguei, o custo-benefício é 10, tá? Agora, esses outros preços aqui, tenta pegar por menos de 75. Esse jogo vale no máximo uns 50 reais aí, porque ele é bem curtinho e ele não tem um fator de replay muito alto. Gráfico. Bom, o gráfico do jogo é muito bom, ele foi um dos primeiros jogos aí para sair na plataforma do PS4. As ruas, elas são bem cheias de NPC, de carro, você não tem aquela sensação de mapa vazio, sempre tem alguma coisinha, um eventozinho acontecendo ali. Tem uns efeitos muito bacanas de neon, dos poderes de vídeo e tal. O negócio é bonito mesmo, é bacana. Você sente que vale a pena, que, sabe, você vê que tem alguma coisa especial ali. O mapa, ele é relativamente pequeno. Isso não é um ponto negativo. Para mim, pode ser até um ponto positivo, porque encher um mapa de um monte de tranqueira para fazer sem sentido, não é legal. Então, aqui, ó, o mapa, ele é pequeno, ele faz sentido, os coletáveis fazem sentido, então, está num tamanho bacana aqui. O único problema aqui é que quando você quer fazer um speedrun, quer jogar mais rápido, já conhece a história, e você quer pular as cutscenes, os diálogos, você não consegue. E isso irrita um pouquinho quando você vai jogar a segunda vez. Então, é isso aí, o jogo, no geral, tem uma nota 7 aqui para os gráficos, muito bom. E vamos ver aqui os sons. Som não tem muito o que falar, né? Normal, não lembro de nenhuma trilha marcante, nada que acelera o coração, nada. É o jogo normal, não fede, não cheira. Tem bons efeitos sonoros, o jogo é dublado, e a dublagem ficou boa. Tem a opção de legenda. Então, é isso aí, a gente dá uma nota 7 aqui para o som. Tá? Tá bem pago. Jogabilidade. O jogo, ele é basicamente um shooter, mas ele tem algumas opções ali de corpo a corpo, e se você for bem ligeiro, você consegue fazer umas aproximações no modo stealth. Principalmente com alguns poderes que ajudam isso e tal, mas toda vez que você chegar no inimigo desavisado, você consegue abater ele ali, ou para o karma do bem, ou para o karma do mal, de uma maneira silenciosa, digamos assim. Você tem várias opções de ataque, né? Você tem vários poderes e cada poder te dá várias habilidades, você tem toda uma árvore de habilidades para atualizar. É bem bacana, você atualiza isso pegando os cristais. A dificuldade hard é desafiante. O que eu quero dizer com isso? Você vai precisar jogar no hard para platinar. Só que esse hard aqui não é aquele hard paia. Esse hard aqui, se você estiver nesse modo, realmente você vai ter que se esconder, tem hora que o combate vai ficar insano, você vai ter que ir para uma área, recuperar a vida, depois voltar lá. E isso é bom para o jogo, porque aquele hard que não faz diferença nenhuma é frustrante. O jogo tem um bom número de colecionáveis e tarefas extras. São coisas que não te enchem o saco, você não chega a ficar cansado daquela repetição. Então, eu acho que foi na medida aqui. Se tivesse muito mais coisa, ia ficar um pouquinho chato. Aquele sistema de todos os jogos do Infamous foi mantido, que é o sistema do Karma, né? Você precisa escolher entre o Karma bom e o Karma ruim. Aí você faz uma jogada com o Karma bom e uma jogada com o Karma ruim e isso garante o fator de replay do jogo. Eu achei que esse poder do concreto, que é o último poder que você pega, você tem quatro poderes. O poder da fumaça, o poder do neon, o poder do vídeo e o do concreto. O problema é que você só pega o poder do concreto depois que você mata o último chefe. E aí você vai fazer o que no jogo? Se você já limpou o mapa inteiro, você quase não usa esse poder do concreto. Eu joguei duas vezes o jogo e eu não usei esse poder. Então, ficou muito mal explorado esse poder aqui. Eu acho que eles poderiam ter feito missões onde você precisasse daquele poder para conseguir completar aquela missão. Então, eles fizeram uma coisa meia boca assim, que é quando você precisa atravessar aquela ponte que é da primeira ilha para a segunda ilha, você precisa do poder do neon para atravessar. Sem o poder do neon você não atravessa. Mas podia ter uma missão que só tinha concreto para pegar, ou só tinha vídeo para pegar, ou só fumaça. Eu acho que faltou. E se eles tivessem feito também o New Game+, onde você pudesse começar o jogo já com a sua árvore de poderes toda habilitada, com certeza a gente poderia usar mais esse poder do concreto aqui. Vocês falam aí depois para mim nos comentários, usei para caramba o poder do concreto. Também aconteceu que nem você, não senti necessidade, não usei. Porque geralmente você termina o jogo já com o mapa quase todo limpo e esse poder do concreto, ele não achei coisa muito boa comparado com os outros, não. E o bom é que você tem algumas atividades de carma aí na cidade que não chegam a ser missões secundárias, nada disso. São aqueles eventos aleatórios que acontecem para você acumular carma bom ou ruim. Então a cidade está repleta deles, você não precisa ficar preocupado. Sempre está aparecendo um eventozinho ali. E os troféus também são bem babinhas. Matar 10 músicos, salvar 10 condutores, sempre são 10. Então você consegue esses troféus aí rapidinho. E o jogo tem aquelas atividades secundárias, né? E eu achei bom porque é sem exagero. Cada bairro, são 13 bairros, cada bairro tem um conjunto de câmera, de agente secreto, de várias outras atividades e você vai, de pichação, você vai fazendo ela e elas não chegam a ser cansativas. Você não sente aquele, pô, tem que fazer isso aqui de novo. O mapa do jogo é relativamente pequeno e os poderes, eles te ajudam a ter uma locomoção boa e rápida no mapa. Então pegar coletável nesse jogo é tranquilo. Não é que nem os outros infamos que eu lembro que eu platinei, que, nossa, pra pegar os cristais tinha que ficar rodando um mapa enorme. Tinha 300 e carqueirada cristais, eles não estavam no mapa, você tinha que ficar sondando. Nossa, aqui os caras, olha, optaram muito mais por um jogo redondinho, pequeno, com enredo bom, do que uma repetição insana da mesma atividade. Então, ponto pros caras aqui. Nota da jogabilidade, 8. Excelente. Vamos falar agora da dificuldade pra você platinar e fazer 100% aqui. O que eu recomendo? Escolha o karma ruim e já vai no hard, porque você já resolve aqui. Você não se preocupe em matar a gente, porque quando você mata o pessoal, você acumula karma ruim. Então, quando você tá no karma bom, você tem que mirar no pé do cara, tem que usar poderes pra ser mais stealth e tal. Então, já começa no hard e vai pro karma ruim e limpando tudo. Limpando tudo, todas as atividades secundárias, todos os eventos de karma e upando tudo. Vai limpando o mapa, bairro por bairro. Não, você não precisa ter preocupação com coletável. Você pode ir e deixar pra trás, depois você pega. Eles estão marcados no mapa, não tem dificuldade nenhuma, não tem perigo de você ficar de troféu bugar, não tem nada disso. Então, pode ficar tranquilo. A única coisa que eu acho que a gente precisa ter atenção nesse jogo é pra um troféu. Inclusive, tem um vídeo lá no canal como fazer isso de uma maneira rápida pra você farmar, que é matar 10 inimigos destruindo caixas de munição. Tem umas caixas de munição no jogo e aí quando você atira nelas, elas explodem. E aí elas causam dano no inimigo. Então, você tem que atirar nessas caixas e matar 10 inimigos. Isso pode ser meio chatinho de fazer se você fechar o jogo. Mas não se preocupa, dá pra fazer. Porque tem uns dupes que eles dão respawn lá. E eu vou mostrar aqui depois pra vocês uma foto de um lugar bacana pra vocês farmarem aqui e conseguirem pegar esse troféu. Então, fica atento com isso daqui, mais ou menos quando vocês atravessarem a ponte, porque isso aqui não sai naturalmente, fácil, sem querer, não. Você tem que prestar atenção aqui. Então, é assim ó, mapa. Primeira jogada, a minha sugestão é o karma ruim, mas você pode ir com o que você quiser. Mas limpa o mapa na primeira jogada pra pegar os troféus dos coletáveis. Na segunda jogada, você só vai fazer coisa que te dê os cristais pra você upar sua árvore de poder. Só isso. Todas as outras atividades, pichação, câmera, agente secreto, todas essas coisas, você não precisa fazer. Aqui você tá indo mais ou menos no modo speedrun, vou matar o chefe, acumular o outro karma e acabar o jogo e bora pra platina. Eu demorei 15 dias. O cara mais rápido que platinou esse jogo demorou 15 horas. Agora, esses 15 dias, é aquilo que eu falo, eu jogo de maneira diferente, eu jogo gravando, aí não pode ter barulho, não é toda hora que eu consigo jogar e por aí vai. Então, 15 dias pra mim é um jogo curto. Esse jogo eu teria feito em 5 dias, se eu não estivesse gravando, não tivesse outros detalhes aí na produção e na jogatina do game. Bom, o troféu mais demorado são os coletáveis, como quase em todo jogo. E o mais complicado é aquele que eu falei das caixas de munição. Coloque isso em qualquer lugar. Então, fica atento aí com essas dicas aí, com essas caixas de munição, que vai ser tranquilo. É muito fácil platinar esse jogo, tanto que a dificuldade dele é 2. Qualquer um que pegar, vai lá e platina. Vamos dar uma olhada aqui. Esse é o poder do vídeo. Essa é a melhor forma e mais rápida de se locomover no mapa. Então, se você estiver na sua segunda jogada e não quiser ficar pegando muitos cristais, espera até você ter o poder do vídeo, porque você vai acessar as coisas, muitos telhados, as áreas afastadas muito mais rápido. E vai ser muito mais fácil você upar a árvore de poderes. Porque o poder da fumaça é chatinho. Aqui, é uma foto que eu tirei do vídeo, que já está lá no canal, já tem um tempinho. É de um ponto, onde você vai ter uma caixa de munição, que ali está bem na minha mira, e vai ter um inimigo ou dois que vão passar ali do lado daquela caixa. Então, tem um método para você farmar isso, que é matando e indo para a viagem rápida, voltando para cá. Você não pode estourar o dupe inteiro. Você destrói, mata o inimigo com a caixa de munição, vai para a viagem rápida, volta aqui, vai, vai, vai. E aí você vai farmando isso. A área do mapa que esse dupe está, é essa área aqui, não tem erro. E o telhado que eu estou, é mais ou menos este por aqui. Eu estou num desse telhado aqui. E aí eu devo estar neste telhado aqui, atirando no cara aqui. Então, é bem tranquilinho aí para vocês farmarem aqui nesse dupe aqui. Isso aqui é para vocês terem uma ideia de como é o mapa do jogo. Essa é a primeira ilha aqui, a primeira sessão. Então, esta pastinha é um arquivo de áudio. É uma emissãozinha bem bacana, onde você tem um rastreador para achar o áudio. Esta câmera aqui é câmera de rua, que alerta o dupe da sua presença. Ela é como um alarme. Este aqui é o agente secreto. A recomendação para você pegar facinho esse agente, é usar sempre o poder do neon. Por quê? O poder do neon, você consegue, é difícil você perder ele de vista e você tem um tiro muito rápido para acertar ele. Este outro tipo de câmera aqui, é uma câmera de vigilância que você tem que destruir ela através da imagem dela. Então, você tem que achar onde ela está através da imagem que vem no seu celular. É bem bacaninha essa câmera aqui, eu sempre gostava de achar ela. Que é, parece um jogo dos sete erros, porque você vê a imagem no seu celular e você tem que procurar no mapa onde aquela imagem se enquadra. Aqui é o ícone de pichação. Você pode fazer pichação do bem ou do mal para acumular a karma. E este telefonezinho aqui é o confronto. O confronto, ele só vai estar habilitado depois que você tiver completado 80% aqui dos colecionáveis do mapa. Do mapa não como um todo, desse bairro aqui. Aí você vem aqui e vai lutar contra alguns inimigos. Então, é bem tranquilinho. Este ponto brilhante aqui, ele é um cristal que está marcado no mapa. E essas são as atividades que a gente tem. Os eventos de karma, eles são uns pontinhos vermelhinhos ou azuisinhos que aparecem aqui no mapa aleatoriamente. Nesse caso aqui, eu não consegui pegar nenhum. Essa é a primeira ilha e essa aqui é a segunda ilha. Aquele dupe está mais ou menos para cá, que eu mostrei para vocês. Essa mãozinha que tem aqui, ela é uma área de identificação. Vão ter alguns inimigos aqui. Quando você explode ela, ela te dá alguns cristais. Então, quando você for jogar a segunda vez, o que você faz? Vai atrás só dos cristais. Estoura essas áreas. E vocês podem ver que eu ignorei quase tudo no mapa. Uma coisa ou outra que eu fazia era uma pichação e os eventos kármicos aqui para conseguir, no caso, a minha segunda jogada foi karma do bem, para conseguir acumular rapidamente o karma do bem. E aqui, ó, está toda a legenda aqui do lado, ó. Tem uma coisa que não apareceu aqui, que é essa antena, ó. Vai ter uma área que vai ficar oculta e é essa antena aqui. Ela fica ocultando a sua visão aqui. Então, você tem que destruir a antena para conseguir ver todos os colecionáveis de um determinado bairro. Eu acho que é isso aí. Essas estrelas grandes são as missões, né? Pode ser que ela seja vermelha ou azul, dependendo do karma. Aí você escolhe na hora de começar a missão. E é isso aí. Aqui, ó, estou mostrando para vocês a árvore de poder. Como eu joguei aqui, tirei a foto com o karma do bem, vocês estão vendo aqui, ó, o poder de neon. Todas as variantes dele aqui, todos os poderes para o karma bom. Aí aqui a gente tem o poder da fumaça nessa árvore. Poder do vídeo, que na minha opinião é um dos melhores, mais bacanas para jogar, tanto no karma bom quanto no karma ruim. Você tem um poder que você fica invisível, você fica stealth, você mata o cara com o triângulo, né? Que não é matar, no caso do karma bem, incapacitar. E você pode fazer isso com dois caras seguidos. Fazer tipo um combinho assim, ó, incapacitar um, incapacitar outro. Se alguém estiver te vendo, aqui, ó, o manto da invisibilidade, se alguém estiver te vendo, você não consegue ativar ele, tá? É só se ninguém está ativendo. E aqui o poder do concreto, que eu quase não usei, achei muito ruinzinho esse poder. Não senti necessidade de usar, peguei ele só no final do jogo, e quando eu peguei eu tive que começar o jogo de novo do zero. Enfim, esses são os poderes aí que a gente tem nesse jogo. Eu falo no cristal e o jogo chama... Chama... não é cristal, é estilhaço que ele chama. Então vamos lá. O combate, ele é um shooter simples, porém muito bacana de jogar. É uma platina rápida e um 100% também rápido. Eu tive um excelente custo-benefício. Este jogo, ele é sem DLC, mas existe uma DLC stand-alone, que é Child of First Light, que é a primeira luz, que eu acho que provavelmente é com a menininha do poder do neon. Eu ainda não pesquisei sobre essa DLC stand-alone. Os gráficos são excelentes. O jogo é curto. Faltou o New Game+, para a gente poder usar aquele poder do concreto desde o começo do jogo e experimentar e ver como é que ele é direitinho. Você tem aqueles caminhos do Karma, o que garante pelo menos um replay. Você vai terminar esse jogo duas vezes e não vai querer jogar nunca mais. Mas, basicamente, é assim que funciona. Faltou eles utilizarem um pouquinho melhor os poderes da missão, que é aquilo que eu falei de ter missão que só funciona com poder, ou que você só passa com poder, para te forçar a entender como aquilo funciona e tal. Ele é um dos primeiros jogos do PS4, mas ele ainda é muito bom. O que vocês vão reparar nesse jogo aqui é que eles tentam usar muito o touchpad do PS4, do controle, para fazer bastante ação durante o jogo. E eu percebi que, como ele foi um dos primeiros jogos, eles colocaram isso e, desde então, eu não vejo mais jogos saindo com funções no touchpad. Esse daqui é um que usa bastante e eu achei até bacaninha, viu? Eu acho que o pessoal podia colocar mais atividade ali no touchpad. Então, no geral, esse jogo aqui tem uma nota 8. É um ótimo jogo, vale a pena. Uma platina super rápida e fácil. Vou deixar vocês aqui com o meu card. Se vocês têm algum comentário aí, não entendeu alguma coisa, acha que eu falei alguma bobagem, comenta aí, se inscreva no canal. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fui!